Oi, pessoal! Boa tarde, tudo bom? Hoje eu vou ajudar vocês com essa dúvida, na verdade, com essa questão, né? Sobre a hidrogenação do acetileno. Então, a questão fala que o acetileno, que é esse cara aqui, tá? Ele vai sofrer, ele vai reagir formando etano, tá? Então, o acetileno reage com o hidrogênio formando o gás etano. E aí ele fala assim, que embora eu não tenha encontrado esse dado tabelado, que seria a energia envolvida na reação, ele encontrou, o cientista, o engenheiro, né? Ele encontrou as seguintes etalpias padrões de combustão, né? Bom, então ele tá te dando várias reações com etalpias padrões de combustão. E aqui você já tá tendo uma ideia que você vai ter que usar a lei de Hess, né? Porque quando ele te dá essas reações de combustão, você observa que eu tenho reagentes e produtos aparecendo nessas equações, significa o quê? Que eu vou ter que usá-las para chegar nessa equação. Então, tudo que eu tenho do lado esquerdo, eu tenho que procurar deixar do lado esquerdo. Tudo que eu tenho do lado direito na minha equação final, eu tenho que deixar do lado direito. Então, eu vou manipular essas três equações para que isso ocorra, tá bom? E ao final ele pergunta qual vai ser a energia liberada na obtenção de 12 toneladas de etano. Então, qual energia eu vou liberar quando eu tiver formando 12 toneladas de etano, tá? Que é esse cara aqui. Cuidado, não é esse, tá, gente? Esse é o cetileno. Esse é o etano. Cuidado. Então, vamos lá. Então, tudo que tem do lado esquerdo, a gente precisa procurar manter do lado esquerdo. CH2 já está do lado esquerdo, então eu mantenho ele, tá? Cuidado só que na coxila não aparece esse número 2. É que, na verdade, você precisa confirmar se todas as equações estão balanceadas. E essa aqui não está. Então, você precisa colocar um 2 aqui na frente. Senão, não vai dar problema na hora de você terminar a sua lei de Hess, beleza? Então, aqui como eu não alterei nada na equação, o valor de ΔH é para se manter. Mas eu já coloco ele. Vamos para o próximo. O CH2 é H6, já está do lado direito. Então, eu vou precisar inverter essa equação aqui, né? Então, a gente vai inverter essa equação. E lembrando que quando eu inverto a equação, eu preciso alterar o sinal ΔH. A gente já vai conferir se isso vai aparecer aqui certinho. E aqui a gente observa que o H2 está do lado esquerdo e aqui também está do lado esquerdo. Então, eu não preciso inverter essa equação. Possivelmente, só precisaria multiplicar por 2 porque aqui eu tenho 2 hidrogênios e o hidrogênio só aparece nessa equação, tá? Então, eu já coloquei aqui multiplicado por 2 porque esse hidrogênio só aparece nessa equação. Essa equação precisa ser multiplicada por 2. Então, vamos conferir de novo. Primeira equação, eu não mudei nada. Então, continuo com o valor de ΔH inicial. Segunda equação, eu inverti. Então, eu precisei trocar o sinal do meu ΔH. Então, passa a ser positivo, beleza? Na segunda equação, eu precisei multiplicar por 2. Então, eu preciso multiplicar o meu ΔH por 2, tá? Não esqueçam disso. Quando você for somar todos esses ΔH aqui que a gente colocou, você vai chegar num valor igual a menos 312 quilojavos, tá bom? Vamos confirmar se, do jeito que essas equações estão aqui, se a gente vai chegar nessa, né? Que é essa aqui que a gente queria. Vamos confirmar, ó. CH2 mantém. As águas precisam ir embora, ó. Então, 3 águas precisam cortar com 1, 2, 3, certinho. 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo. Vamos ver o que mais aqui, ó. O2, 7,5 de O2 no lado direito. E aqui eu tenho 5 sobre 2 e 1 mol de O2. Se você fizer a soma de 5,5 mais 1, vai dar 7,5, que você acaba cortando com o lado direito, beleza? Quem mais precisa cortar aqui? O seu O2. O seu O2 do lado esquerdo, cortando com o seu O2 do lado direito. Quem está sobrando, então? CH2H2, 2H2 e C2H6, que é o que eu queria, que é o meu etano, beleza? Bom, então, aqui a gente descobriu, tá? Qual é a energia liberada na combustão de 1 mol, tá? De CH2H2, ou seja, na combustão de 1 mol de acetileno e na combustão de formação de 1 mol de etano, né, gente? Tá vendo que é 1 para 1? Então, essa quantidade de calor liberada, eu posso falar também a quantidade de calor liberada relacionada à produção de 1 mol de etano. Só que, às vezes, ele quer saber qual vai ser a energia liberada quando eu produzir 12 toneladas de etano. Então, a gente tá mexendo aqui com grandeza diferente, tá mexendo com massa e com grama, não, perdão, com massa e com número de mols. Então, o que eu preciso fazer? Vamos converter essa massa para número de mols, porque aí eu encontro na proporção? Então, vamos lá. Como que eu converto isso? Eu tô falando do etano, então eu preciso achar a massa molar do etano. Quando eu faço a conta, para encontrar a massa molar, só relembrando, né, eu tenho 2 carbonos, multiplico pela massa molar do carbono, que é 12. E somo com a massa molar do hidrogênio, que é 1 vezes quantas vezes esse hidrogênio aparece, que no caso é 6. Esse valor dá 30. Então, a gente sabe que para cada mol de C2H6 ou de etano, eu vou ter 30 gramas. Então, vamos utilizar essa informação e essa massa que eu tenho para encontrar o número de mols. Como eu faço isso? A gente pode usar a fórmula ou usar a regra de 3, tá? Eu coloquei a fórmula aqui porque ela acaba sendo mais rápida. Como que essa fórmula funciona? Só relembrando, eu pego a massa, que essa massa é dada no exercício, certo? Tomei o cuidado de deixar em gramas, tá? Porque aqui tá em tonelada e a massa molar é dada em gramas por mol. Então, eu pego essa massa, divido pela massa molar, que é 30, e eu obtenho, então, a quantidade de mol de etano que está sendo formada quando eu dou essa informação aqui, tá bom? E o que eu sei? Que quando eu tenho um mol de etano, como vocês podem observar nessa equação aqui, ó. Um mol de etano, na formação dele, libera menos 312. E se eu estiver formando 4 vezes 10⁵, quanto que eu vou liberar? É exatamente isso que o exercício pede. Então, eu vou ter que fazer o quê de novo? Uma regra de 3, né? Se o mol de CH2H6, que é o etano, na sua formação, libera menos 302 kJ, qual vai ser a energia, então, liberada? Quando eu tiver 4 vezes 10⁵ mols de C2H6, que é a mesma coisa de relacionar com essa massa aqui, tá bom? Só transformei a massa em mol para ficar mais fácil. Se você resolver essa continha aqui, você vai ver que você vai chegar exatamente na alternativa C, tá? Cuidado com as casas e cuidado com os expoentes, tá bom? É muito importante isso aqui manter na anotação científica. Beleza, galerinha? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e estamos juntos. Beleza, galerinha?